Olá pessoal, aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para você, nesse momento de Black Friday a gente vai fazer a cobertura completa para você, então se inscreva no Giga, pior que está você não fica, entre no Discord, link na descrição, como vocês observam, toda a comunidade está postando no Discord, agradeço a cada um de vocês, eu não vou conseguir citar todo mundo porque muita gente, olha só isso, promoção a roda aqui sendo postada, está vendo muita coisa boa, o pessoal colocando aí tanto as promoções quanto os links, então aí ó, vai começar daqui a duas horas e vai ser uma coisa louca, vai ser uma coisa insana, o bicho vai pegar, está vendo, isso aqui se eu não me engano é aonde cara, isso aqui que esse cara colocou, qual que é o nome do caboclo, olha lá o Kiko, Kabum vai iniciar a promoção de algumas placas, já está na Kabum, beleza Kiko, estou aqui na Kabum, está na própria página oficial da Kabum, o que a gente tem, a gente vai começar com as RX, com as naves RX 5500, até eu filtrei, bom, a RX 5500 a gente vai ter esse modelo overclock aqui da Gigabyte, 4 GB, tá, 1159, a gente esperava um pouco mais em conta, infelizmente não vai cair, mas é o jeito, né, tem esse modelo aqui da Gigabyte e esse modelo da Safari Pulse, a Safari Pulse ela é melhor, tá, já estou falando a real, eu aconselho você comprar a Safari Pulse, a diferença do preço à vista, para o preço no cartão, no caso dessa placa, em torno de 150 a 200 reais, então deve ficar na faixa de 1300 a 1350 o preço no cartão, essa Safari Pulse, prioriza ela, vai ser só 50 unidades, vai acabar rápido, o que você vai fazer, você vai vir aqui na sua conta e vai logar, já estou logado na minha conta, está vendo, cadastra esse, cadastra esse bendito desse cartão, só apenas duas horas para a Black começar, porque isso aqui vai acabar em poucos minutos, principalmente essa aqui de 50, essa Safari Pulse vai acabar rápido, porque entre essas duas ela é bem melhor do que a Gigabyte, com todo respeito a Gigabyte, tá, eu prefiro essa Safari Pulse, bom, essa RX 5500 XT de 8 GB da PowerColor 1389, eu esperava aquele modelo da Gigabyte por esse preço, não estou gostando muito, não gosto muito dessa versão, e o modelo Rockstrix, tá, da 1539, realmente não agradei das RX 5500 XT de 8 GB não, pode ser pessoal, que no decorrer do dia, ou até da manhã, apareça novos modelos e a gente vai estar trazendo para vocês, fique atento ao Discord, uma dúvida que o pessoal tem, bom, eu boletei minha placa, e aí, eu boletei essa Safari Pulse, eu tenho que pagar o boleto correndo, eles têm que ver lá que o boleto está pago para reservar minha placa? Não, não é assim, a partir do momento que você gera o boleto, a placa já é sua, a empresa é obrigada a separar uma placa no estoque para você, então pode ficar tranquilo, assim que você gera o boleto já era, vamos para ver, vamos agora para as 5600, as 5600, a Kabum trouxe aqui 5 placas, nós vamos falar sobre elas, essa primeira aqui, RX 5600 XT Phantom Game com Overclock, 1679 reais, à vista, o preço aqui a prazo, como é um valor mais alto, você pode considerar 300 reais, de 250 a 300 reais a diferença, então aqui vai ficar na faixa de 1900, 1950 no cartão, esse modelo Phantom Game aqui, ele é muito bom, tem Black Plate, é um modelo muito, muito digno da Asrock, você pode comprar tranquilo, a Asus também é um modelo 5 estrelas, já vem com a BIOS atualizada, a Asus e a Asus, só que a diferença aqui é de 80 reais mais caro, aquele negócio, eu compraria essa aqui da Asrock mesmo, eu, os modelos da Gigabyte, nada contra a Gigabyte, mas estão fora da curva, 1795, 1800, e aí eu compraria essa da Asus, se eu fosse, está vendo que essa aqui tem 500 unidades, entendeu, essa aqui da Asus tem menos, essa aqui da Asrock menos ainda, quer dizer, essas duas aqui não me atraem muito não, vou te falar a verdade, tá, essa 5600XT aqui da Asrock, ela é triple fan, a diferença dela, 1800 reais para 1680, é 120 reais, vale a pena? aquele negócio, vale, porque aqui você tem 3 fãs, a placa vai trabalhar mais fria, né, um sistema de refrigeração mais agressivo, se você tiver essa diferença, eu acho que vale a pena você pagar pela longevidade do produto, aí eu deixo o seu critério, entendeu, 120 conto, né, uma diferença de 40 reais pelo modelo do Alphan da Asus, e eu acho que vale a pena o investimento. Vamos ver 5700, o que que a Asus nos prometeu? Nada, cara, a Asus não colocou nada de 5700, um absurdo, nem a XT não entrou não. Vamos ver a 570, se está rolando alguma coisa da 570, a 570 vai para mil reais, pessoal, RX 570 da Power College, 4 gigas, vai para mil reais. 570, você lembra que eu te falei 870 naquele open box, eu te falei assim, ela deve pintar uns 950, mil reais na Black, tá aí, mil reais, eu esperaria uns 950, tá ruim, Asus, ó, tá ruim, cabum. Ora, a 580 por mil e cem reais Safari Pulse, eu acho que é um preço que eu não gosto muito. 570 e 580 são placas mais antigas, são placas de 2017, então o futuro delas não é muito certo, é um futuro meio incerto, eu não sei se vai ser uma boa ou não, pessoal. Seriedade, cara, eu acho que essas placas tinham que estar mais em conta, né, esse modelo Safari Pulse, ele é top, mas eu acho, é melhor eu te recomendar esse G500 XT, mesmo de 4 gigas, eu acho que rende mais, tá, fica o seu critério. Vamos para a GTX, GTX 1650, vamos ver, 1650, ó, GDDR6, aquela comum, tá, 899, esse da PNY aqui com duas fãs, 939, essa da MSI Ventos, que é a top deles, mil reais, reais, a da Galaxy One Click, mil e cinquenta, é, vamos ver o que tem mais aqui, essa da ASUS, mil e cinquenta, mais uma da MSI por mil e setenta, essa top aqui da EVGA por mil e noventa, KU Ultra, mil e cento e sessenta, a Super, olha só, duas Supers, aí o pessoal que estava me pedindo a ASUS TUF, mil e duzentos reais, reais, vai rolar agora, quem que vai querer, o preço no cartão aqui, a diferença aqui, vai ser quinze por cento, vai ser uns cento e oitenta reais a mais, então vai ficar na faixa de mil e duzentos oitenta, é, cento eitenta a mais, não, mil e trezentos e oitenta no cartão, tá, essa ASUS TUF, mil e trezentos e oitenta no cartão, aproximadamente, e essa aqui uns mil e trezentos e cinquenta no cartão, essa DVGA de duas fãs aqui, ó, GTX 1650 Super, eu esperava mais, cara, eu esperava um desconto melhor, né, mas tá aí, pelo menos, é mais ou menos aquele preço que a gente viu no final de setembro, início de outubro, infelizmente, né, cara, não melhorou muito, não, a coisa realmente não tá como a gente sonhava, 1660, vamos ver o que a gente tem na 1660, ó, 1660, ou com overclock, aquela GDDR5, né, mil e quatrocentos e oitenta reais, tá aí, mil e quatrocentos e oitenta reais, tá, aí, mil e quatrocentos e oitenta, é, modelo da PCS, né, no cartão, você coloca 15% disso aí, vai dar em torno de mil e setecentos reais no cartão, aproximadamente, tá, é, a ASUS TUF, 1660 Super, essa aqui tocou meu coração, triple fan, mil e quinhentos reais, isso aqui no cartão, pessoal, vai ficar na faixa de mil e setecentos e vinte reais, aproximadamente, mil e setecentos e cinquenta, por aí, tô até pensando nela pro meu filho, vou pensar, eu já tinha comprado aquela Blower Fenix, o mil e seiscentos com frete, né, porque essa aqui pra mim vai sair por quase mil e oitenta reais, né, uns duzentos reais mais caro, mas é triple fan, com certeza, essa placa aqui, ela bate todas aqui, essa aqui vai ser, ó, duzentas peças só, essa 1660 Super triple fan é a melhor placa aqui de todas essas aqui, 1660, tá, isso aí eu já tô deixando a dica pra você, eu prefiro ela do que a Galaxy, ela tem três anos de garantia, três fãs, esse projeto aqui é o melhor projeto de 1660 Super, na minha humilde opinião, tá, tem aí também a 1660 Super da Gigabyte, pelo mesmo preço, eu acho que não compensa, tem a Ventus aí por mil e seiscentos, tem a Galaxy por mil e seiscentos também, mandou bem a cabum, né, cara, que essa Galaxy One Click 1660 Super tava quase dois mil reais, tava dois mil reais, essa aqui mesmo da Asus TUF tava mais de dois mil, tava dois mil e duzentos, dois mil e trezentos reais, tava um absurdo, mil e quinhentos mandou bem, eu lembro que final de setembro, início de outubro, essa placa chegou a mil e setecentos reais à vista, os inscritos falando assim, eu compro ou não compro, eu falei, espera Black, tá aí rapaz, duzentos reais a menos, cara, caramba, eu tô até emocionado, cara, é porque a gente, meu objetivo é tentar ajudar as pessoas a conseguir um preço mais justo, porque eu não sou Deus, então às vezes a gente erra, a gente acerta, né, mas é complicado, tá aí pra você, cara, de todas essas placas aí, essa placa ali é melhor, né, é a melhor placa que você pode comprar, com certeza, é, tem essa aqui da EVGA, mil e seiscentos reais, e essa aqui, a TI, mil e novecentos, a TI não compensa não, cara, pode descartar essa placa aqui, não vale a pena, tá, a diferença dela da Super é muito pequena, então você tem os dois melhores modelos dessa lista aqui, os três melhores modelos, MSI, Galaxy e Asus TUF, o melhor modelo aqui, sem dúvida, é a Asus TUF, e essa da PCS, tinha que estar por mil e quatrocentos reais, né, tinha que estar por mil e quatrocentos reais, eu não gostei do preço dessa dezesseis sessenta da PCS comum, não, caramba, cara, eu tô emocionado, porque dá um aperto no coração, quando eu vi isso aqui, dezesseis sessenta Super Triple Fan por mil e quinhentos reais, a Asus, caramba, cara, Kabum, realmente me conquistou, porque vários inscritos estão na captura dessa placa, tá aí, até eu tô pensando se eu faço uma troca, né, se eu compro isso aqui, né, cara, eu tô meio pensativo, cara, se eu compro isso aqui, porque isso aqui, pra mim, vai sair por quase mil e oitocentos reais, eu tô precisando de economizar, eu acho que pra mim vai ser demais, mas tá aí, cara, um excelente preço, né, pessoal, preço legal, cara, e a Kabum tá de parabéns em termos de dezesseis sessenta, até agora, do que a gente viu, dezesseis sessenta Super, tá sendo a melhor opção, realmente, preço de Black Friday, vamos ver a RTX 2060, pessoal, vamos sondar a 2060, o que vai acontecer? RTX 2060... Ah, tá, mil oitocentos e noventa e nove, olha, a TUF, a placa que eu tenho, mil oitocentos e noventa e nove, o que que eu te falei? Eu lembro pro pessoal que eu falei com eles em outubro, o pessoal me perguntando, teve uma promoção em outubro, que eu falei assim, olha, a ASUS TUF, ela tá mil novecentos e cinquenta, eu acho que na Black, se cair, cai pra mil e novecentos, mil e oitocentos e cinquenta, no máximo, tá aí, mil novecentos reais, tá vendo? É, é, tem uma dor aqui, aqui, de todas essas aqui, cara, essa Qo Game aqui também é muito top, ó, essa EVGA Qo aqui é muito top, essa da MSI é muito top, essa da ASUS é muito top, essas três aqui são as melhores, as da Gigabyte, eu não recomendo muito não, então priorizem ASUS, MSI e EVGA, essas três aqui são as melhores, 2060 que estão aqui nesse line-up, eu iria de ASUS, porque ASUS e ASUS, tem três anos de garantia, e no Brasil tem um suporte realmente muito melhor do que essas outras empresas, MSI dá suporte, EVGA dá suporte, mas a ASUS tem fábrica no Brasil, então, você em relação a garantia vai estar mais bem servido na ASUS, essa é a minha opinião, tá, é a experiência que eu vivo aqui, é, caramba, cara, essa placa aqui, RTX 2060 com overclock da Gigabyte, tá com preço ruim, aí, ó, Qo Ultra, dois mil reais, a 2060 Super, dois mil e quinhentos e noventa e nove, fracassou, a gente realmente esperava a 2060 Super num preço melhor, isso aqui desapontou a gente, pessoal, 2070, vamos ver se vai rolar alguma coisa, 2070, temos a 2070 Super, aê, vibrei agora, cara, não tá ruim não, rapaz, tem essa daqui, cara, Galaxy One Click, 2070 Super, três mil reais, tá vendo, inscrito me perguntando, porque teve uma promoção em outubro, que a gente teve aquele modelo mini por três mil reais da 2070 Super, eu falei com o pessoal, na Black, você vai conseguir um modelo melhor por três mil reais, tá aí seu modelo melhor, rapaz, tá aí meu irmão, tá aí cara, tô emocionado, tamo junto, tá aí a sua Galaxy, com certeza dessas três, a melhor é a Galaxy One Click aí, três mil reais, não tá ruim não, cara, vamos ver 2080, vamos ver 2080, 2080, quatro mil reais, esquece que essa placa existe, 2080 Super, quatro mil, sabe por que, velho, não tem lógica, cara, quatro mil e oitocentos, a TI por cinco mil e seiscentos reais, Rockstrix TI, seis mil reais, esquece isso aqui, por que, você tem hoje a 3070, vamos ver se a 3070 vai entrar, não vai entrar na Black Friday 3070, e a 3080 também não deve entrar, mas quando a gente pesquisa aqui na Kabum, vou entrar aqui na Kabum, o site normal, RTX 3070, a gente viu aí, que tinha até uma, aqui eu cliquei já na 3080, já tá esgotado, tinha uma 3070 aí, por 4.400 reais, que eu divulguei foi hoje, acho que eu divulguei foi hoje aqui ó, 3070, tá tendo estoque, 3070, cinco mil e seiscentos reais, esse modelo de EVGA aqui, Tribolfan, aquela da Zotac acabou, tem o modelo da TUF, da ASUS, por cinco mil e seiscentos, cara, espera, até a 2070 ainda tá compensando, né, mas a 2080 você espera, por que a gente teve, aqui, esse modelo aqui, o da ASUS aqui, por exemplo, 4.700, eu acho que eu divulguei ele, foi hoje, esse aqui também eu divulguei da Zotac, tá vendo ó, 4.600, o cara com um cupom, tava caindo pra 4.400, esse modelo da Zotac, então 3070 vai cair de preço, e a 6.800, a 6.800 eu acho que nem chegou no Brasil, pessoal, e ver, vamos ver o que que se tem, cara, 6.800, ainda não chegou, tá vendo, tem esse aqui indisponível, tá vendo, a 6.800 XT por seis mil reais, a comum por cinco mil, outra comum, 4.800, tá vendo, e não se engane, a 6.800 ela é superior a 3070, tá, só não bate a 3070, em Ray Tracing ainda, bom pessoal, tô emocionado, cara, porque dá uma dor no coração, que é aperto do caramba, cara, porque teve escrito louco atrás de mim, conta de 1660 Super, aquele modelo triple fã da Asus, meu amigo, eu vou pensar nele agora, é isso aí meu filho, daqui a pouco eu volto pra nossa live, hoje a live vai longe, Deus abençoe a sua vida, tamo junto, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí